Foi realizado nesta sexta-feira mais um sorteio na CICAM da campanha Campo Morão Cidade Natal. Vamos conversar com Alcir Rodrigues da Silva, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Morão, vai explicar melhor pra gente. Alcir, mais um sorteio e dois ganhadores de Campo Morão. Exatamente, fizemos aí a entrega dos dois prêmios do sorteio passado, os dois smartphones, e fizemos também hoje o sorteio de mais um smartphone e uma moto zero quilômetro. E os felizes ganhadores que compraram no comércio aqui em Campo Morão. Quem são eles? Vamos lá. A Solange Valim Soares de Souza comprou no supermercado Paraná Matriz. E a Solange ganhou o smartphone. E a Edna Maria Rodrigues também comprou no Paraná Supermercado e ganhou uma moto CG zero quilômetro. Não para por aí, tem outros sorteios também. Exatamente, vale ressaltar aí a todos que já compraram no comércio, que pegaram a sua raspinha, vai lá, cadastra no site e vai estar concorrendo ainda duas motos e um carro zero quilômetro, que será no dia 30 de dezembro. Então, mais uma vez, reforçando, e aqueles que têm dificuldade de cadastrar, vai até a praça. Depois das seis, nós temos ali um ponto de atendimento, onde fazemos aí o cadastro para quem tem a dificuldade. E aí já está concorrendo a esses outros prêmios, que será no final do mês. Sir, para quem não sabe ainda, qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha é estimular o comércio, é fortalecer o comércio local e, com isso, também reter os nossos consumidores de Campo Morão e trazer consumidores da região. Nós fazemos uma campanha clara, uma campanha onde premiamos, temos vários prêmios, inclusive vale-compras, está saindo vários vale-compras aí de 20, 30, 50, 100, 300 reais. Nós temos 47 mil reais em vale-compras, distribuído em 1.100 vales. Então, quem compra no comércio de Campo Morão, além de ganhar o passeio de trenzinho, pode ganhar o prêmio instantâneo e também, como essas duas ganhadoras, ganharam aí um smartphone e uma moto zero quilômetro. Ainda tem duas motos e um carro zero quilômetro.